Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Pedro Campos. Esse vídeo aqui é para aquelas pessoas que tem uma loja de dropship e não estão conseguindo vender. Por que você não está conseguindo vender? Porque as pessoas, mesmo que você faça um anúncio no Facebook, você aprendeu lá no curso, fazer um anúncio no Facebook, gerar tráfego para a sua loja, mas mesmo assim não está conseguindo vender. Por quê? Porque a sua loja não passa credibilidade. É melhor você ter um produto lá no Mercado Livre, na Amazon, porque essas lojas as pessoas conhecem, conhecem o Mercado Livre, conhecem a Amazon, mas não conhecem a sua loja. Mas o que você tem que fazer? O que você tem que fazer para vender? Você vai ter que fazer um marketing para vender. Não é só fazer o anúncio. Não é só fazer o anúncio no Facebook Ads. É você atrair esse cliente, você atrair esse cliente, atrair esse lead e depois você mostrar o seu trabalho para esse lead. Se possível, até gravar um vídeo, ter um canal gravando vídeo sobre a sua loja, falando da sua loja, mostrando para a pessoa que você existe. A pessoa tem que saber que você existe, que ela pode conversar com você, mostrando o seu WhatsApp também. Se você for fazer um anúncio no Facebook, faz um anúncio colocando o seu WhatsApp para falar contigo direto, porque você tem que passar essa credibilidade para a pessoa. A pessoa tem que estar segura que aquele produto vai para ela, que aquele site existe realmente, que aquela pessoa ali, aquele dono ali, ele existe de verdade. Então, como que você faz isso? Você atrai essa pessoa, você cria um anúncio para atrair essa pessoa, para depois você começar a mandar WhatsApp para ela, ou e-mail para ela. Então, você vai fazer todo esse marketing. Aí, ela vai te conhecer, vai ver realmente que você existe, que a sua loja existe, que ela pode comprar. Ela vai virar seu cliente, vai virar seu cliente. Por isso que muita loja não dá certo. Muita loja de dropship não dá certo por causa disso. A pessoa só faz um anúncio, um anúncio do produto, enviando o link direto. A pessoa vai, vai clicar, vai se interessar, mas ela vê, poxa, eu não tenho, eu não tenho, assim, eu não vou comprar, porque eu não conheço essa loja. Não me passa credibilidade, eu vou botar meu cartão ali, vou colocar meu CPF ali, vou colocar todos os meus dados ali, se eu não conheço, se eu não conheço a pessoa, eu não conheço o dono dessa loja. Quem é o dono dessa loja? Então, quer dizer, por isso que você não está conseguindo vender. Porque você tem que atrair essa pessoa, atrair esse lead, essa pessoa interessada. Quando criar um anúncio, o Facebook faz isso. Pega esse lead e aí você vai mostrar para ela que você existe através do WhatsApp, através de um conteúdo, enfim. Você vai mostrar para a pessoa que você existe. Que ela pode comprar ali, pode comprar, pode colocar lá os dados dela, o cartão de crédito dela, colocar ali o e-mail dela, o CPF dela, enfim. Os dados dela, aí ela vai ter realmente a certeza, a certeza de que aquele produto vai chegar na casa dela. É por isso que você não está conseguindo vender. Porque você está fazendo marketing errado. Você está saindo gerando tráfego para a sua loja. E gerar tráfego para a sua loja não vai fazer você vender. Você tem que mostrar que você existe. Você tem que mostrar que você existe. Então, é a forma de você vender com o dropship. Pelo dropship. É que você não precisa de estoque. Você não precisa de estoque nenhum na sua casa. Você vai vender produto lá de outras pessoas, De outras empresas. E você vai pegar a sua comissão. E você vai investir, vai investir o seu dinheiro ali, né? Claro que você vai ter que investir o seu dinheiro. Mas aí você vai receber o dinheiro das pessoas também. Vai tirar a sua comissão. E aí você vai vender, ok? Então, essa era a dica para aquelas pessoas que compraram um curso de dropship. Que estão fazendo uma loja de dropship. Eu também estou fazendo. Estou começando a fazer. Comprei um curso também. Comprei um curso de dropship. Estou fazendo. Mas eu sei dessa estratégia. Eu vou fazer essa estratégia. Eu não vou fazer só um anúncio direto para a minha loja. Porque a pessoa não vai comprar. Pela minha experiência. Pode crer, gente. Pela minha experiência. Não vai comprar. Não é desse jeito. Você tem que mostrar para a pessoa. Que ele pode chegar na tua loja. Pode comprar qualquer coisa. E colocar os dados dela ali. Que ela vai receber o produto. É isso que você tem que fazer. E você vai ter muitos clientes. Vai ter muitos clientes. Pessoas que vão comprar contigo direto. Vão comprar contigo direto. De repente você vai lá. Se aquele produto ali. Ele vende mesmo. Você pode comprar até da China. Comprar e revender aqui. E ganhar muito mais dinheiro. Aí não vai ganhar comissão. Você vai ganhar realmente o seu dinheiro completo. Ok? Então é isso que eu queria deixar para você. Essa dica aqui. Para você que tem uma loja de dropship. Ok? Então é isso que eu queria deixar. Se você gostou do vídeo. Clica em curtir. Clica em curtir. Compartilha esse vídeo. E inscreve no canal também. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo. Falando desse assunto. Sobre marketing digital. Tá? Use o marketing digital. Ao seu favor. Ok? Então é isso que eu queria deixar para você. Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.